Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay aqui no canal, hoje a gente vai abrir esse gameplay unboxing, né, vamos abrir esse kit de pré-release que a MypeCards nos enviou muito gentilmente, então primeiramente obrigado Mype, pra quem não conhece MypeCards é uma plataforma pra você comprar, vender, trocar seus card games, né, tanto Magic, U.P.O., Flash and Blood, qualquer coisa aí do tipo, então qual é a MypeCards.com ou clica no link que tá aí na descrição do vídeo. que também já ajuda o nosso canal, então muito gentilmente enviaram aqui esse kit de pré-lançamento de Kamigawa, valeu aí importadoras pelo atraso, mas enfim, a gente vai montar um deck selado aqui, como eu faria se tivesse jogado num pré, né, vamos fazer umas partidinhas também, lembrando você que tá assistindo isso aqui ao vivo, se quiser jogar, só falar aí no chat que a gente já joga, já combinei com algumas pessoas amigas pra gente fazer uma jogatina, então espero conseguir umas partida aqui pra botar isso aqui no YouTube, então mais uma vez galera que tá vendo o vivo na Twitch, só chegar e chamar que a gente joga através do Spelltable, então vamos lá, vamos começar abrindo e montando o deck, né. Bom, já podia ter rasgado o pacotinho aqui em preparação prévia, né, mas enfim, vamos fazer uma força aqui, esse plástico duro, vou botar o link aqui, né. do Chase, deixa eu ver, quer ajuda pra colocar, eu coloco pra você, uau Tomás, que lindo, o Chase está postos, ah, não é, ó, mentira, ah é, o Chase está no caso, é verdade Tomás, desculpa, eu confundi, o Chase está no caso, muito bem, se você quer pra você, ó, ó, olha o ninja aqui, ó, ai, 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 tô confundindo, ó, já abri você, Ju, vambora, né, vambora, né, vambora. Sei lá. É, a gente tem um código aqui, rola sorteado depois, então fiquem de olho, galera, pra gente fazer um sorteio de código aí, pra galera que estiver assistindo, demorou. Então, aqui nossos boosts, dadinho azul, muito bonito, então vamos lá. Então a gente tá um mirrorbacks aqui, que eu provavelmente não vou jogar no deck, né, meio jogável no limitado, mas vai ter, vamos lá, então, primeiro pack. Então, assim, meio que já aí, como se eu estivesse no pré-release, tá, galera, a forma que eu monto meus decks. Fala, Jean, eu quero, assim, começar com Raven, Raven é fixo em premium, a gente vai usar em qualquer deck, é, tipo, uma das melhores cartas pra você abrir no seu lado, que você com certeza vai usar em qualquer deck que você for montar, seja de duas cores, seja de mais cores, e te permite fazer um splash ainda, né. Então, assim, eu devo separar as cartas em três pilhas, sabe, as cartas bombas, né, as premium, a pilha do meio, as cartas boas, né, as cartas jogáveis, e meio que os filler ruins, sabe. E aí montar, e isso por cor, né, então eu vou montando meu selado nesse sentido aí. De votação é até jogável, mas vou votar mais pro filler mesmo, acho uma carta muito especial. Emergência pra mim tá na, no, no, coisa da carta boa, né, charadeira, tipo, jogável, mas também nada demais. Acho que no selado ela é um pouquinho melhor que no, que no draft, isso aqui é trique, trique eu não me importo muito, mentora eu não me importo muito. Samurai é uma carta muito legal, deixa eu ver se eu ajusto o foco aqui. Samurai é uma carta muito legal porque permite a gente splachar branco, né, abre ali uma, uma possibilidade da hora pro deck, que é tipo a gente usar isso aqui pra, pra ajudar a splachar branco. E aí no caso, você bota ele no deck, ele te ajuda a achar planície pra outra carta branca, e se você já achou a planície, você tem um 4-4 vigilância, sabe, eu acho bem premium, assim. Então, vou botar aqui, o longo alcance da noite é sem racional, isso aqui é um motivo que eu queria jogar de preto, né. A gente tem uma remoção incondicional, igual tinta do assassino também é, um bom motivo. Isso aqui legal no selado, pra jogar de vermelho, acho que vermelho é mais fraco no selado, porque a gente não vai ter a densidade de carta necessária, igual no draft, né. Parador de circuitos, joga em qualquer deck. É uma da cabeça que o over-ok, não vou falar que é muito absurdo não, mas ok. Nossa, olha essa fonte da hora, que coisa bonita, hein. Massa, hein. E uma clarina na selva, mana fixe, hein. Ok, vamos botar aqui também. Mana fixe eu vou botar aqui embaixo, que é específico, né. O reparador de circuitos a gente joga em qualquer deck, no seu lado, com certeza. Eu posso botar essas cartinhas um pouco mais pra cá. Então, vamos lá. Colôs, trovão de maço, até que é bem julgado no draft, no selado. Com perolofote ativamente bom. Labareda, ok, a gente usa. Fermento, ok, também, no deck mais agressivo. Cammy, bem da hora. Sentinela, ok. Ok, fraco, na real. Intervenção dá pra usar. Ó, unilaxo, arte alternativa. Que carta bonita, né. E carta da hora. Bem massa, com certeza usável também. Fala, Eliantri, bom dia, mano. Ah, isso aqui, fraco. Nossa, o reino da verdade, essa é a verdade. Muito quente. Bom motivo pra jogar de vermelho, de branco, aliás. Reator, mais cilada da edição. Story Weave, ok. Tomolume, legal. Nossa, respeito Cester School. Dá pra montar um deck ao redor disso aqui, bacana, hein. Hum, bom motivo pra jogar de Jorzor. Cordilheiras, bacana. Mais Fixing, né. Fixing separado aqui. Aqui um anúncio. Sei lá, tem uma outra pilha aqui pra ver as minhas boazinhas. Traje bruto, nada demais. Barganha, nada demais. Portador, ok, usável. Portótipo, nada demais. Juramento, bomba branca, comando. Ataque ambicioso, nada demais. Façanha letal, razoável. Isso aqui fraco, mas bem legal. Arte alternativa, hein. Nossa, que da hora. Que da hora. Prisão, ok, legal. Até eu vou estar no Premium. Era Moderna, Premium. Ladra Prof, ok. Nossa, servo muito, Premium. O Bogari, ok, só. Ai, apelação. Opa, terreninho básico bonito. Ficha de Samurai. Até agora, assim, tendo a deus e chamada irmã, muito provavelmente eu quero montar a cor zoze ou branco em alguma cor, tipo, ou até outra cor e preto esplachando branca, que a deus é duas brancas. Tem essa questão aí. Então, se pára, eu quero pelo menos que minha cor primária e secundária seja branca. Acho que o peito pode achar branco. Mas é, assim que se pára, né, é bem possível. Olha que eu tô com pouco fixo, hein, né. Eu não vi nenhum terminal, nenhum terrário até agora. Vitória de guerra fraquíssima. Emergência, ok. Charadeira, ok. Iluminar o caminho, trick, sintetizador, legal. O problema é que é muito difícil pegar de vermelho, né. Um selado. O Arap, ok. Dá, de valão. No draft você consegue pegar as cartas vermelhas e sinergizar elas. No selado você tá à sua mercê, né. Caminho das sombras inquietas. Aura, saga fraca. Nossa, outro reator, que isso. Olha essa técnica discreta também, que da hora essa arte. Nossa, muito massa. É muito rica essas artes alternativas, assim, muito da hora. A carta nada demais. O roupa capa, quebra máquinas, essa é bombástica, hein. O Hayuri, merda, tempestade. Uma boa carta até, pena que não é uma cor, não, muito legal. Floresta, samurai. Vamos lá, mais um. Pac-5. Pac-5. Crescimento enxertado. Legal, legal. Bom fixo, hein. Tá aqui ambicioso. Fafanha e tal. Crescimento enxertado. Claro que tava botando fafanha no meio, dando de baixo. Mas, enfim. A seleção de jucai. Fraco. Protocolo de perturbação. Repelir o vil. Usável. Mentora. Fraca. Outro samurai. Ótimo. Ótimo. Vida de Toshiro, que coisa maravilhosa. Tem shot, bem bom também. Seguei fraco. Nossa, bastante carta vermelha. Talvez vermelho seja uma coisa aqui nessa pool. Tatsuki fracona. Fracão, sei lá. Ah, não, né? Demorou, valeu. Pô, um comunhão de foil, que coisa linda. Da hora. Ó, mais um terreno de Yukioe. Sensa. Vamos lá, sexto pack. Último boost. Eu acho que montaria, não sei lá, um Abizance, alguma coisa nesse espaço, olhando pras caídas por cima. Traje bruto. Dem face up, bom dia. Disruptor é meio fraco no seu lado. Nova companheira, bom demais. Fúria, fraquinha. Extorsão, fraquinha. Fade, bom demais. Compositação, legal. Embuscador, legal. Javali, razoável. Confraternizar, legalzinho. Ogo de realidade, fracão. Nascer pelo Tarta, dá pra usar. Ah, um golpe duplo aqui, dá pra usar. Outro elmo. A gente abriu dois elmos de cabeça de ogro nessa pool. Caverna, Sanginarians. E... Piloto. São passados, eu vi um Gameday Draft aqui na lojinha. O Beninjas vai ser o guia, me deu o primeiro lugar. Pô, legal, Felipe. Parabéns, fabíssimo. Aí sim, hein. Feliz em ajudar, que legal. Parabéns pelo troféu. Vamos montar, então. Deixa eu arrumar os de foco aqui. Então, assim, o que eu falei que é o mais óbvio, né? Usando esse Spirit Sister Skull. Recolher as cartas aqui da linha de baixo. Eu tenho bastante carta vermelha também, bacana. Não sei se eu quero esplachar vermelho. Esplachar vermelho, tipo... Esplachar vermelho pra essas coisas aqui. Sei lá, é algo de cabeça. Não sei se eu quero especialmente esplachar, né? Mas a gente até tem um deck. Tem um deck boss aqui, agressivão. Vamos investigar, então. Potenciais builds. Porque a gente tem o... Esse estragem bruto que jogaria nesse deck. Hayu. Fonin. A gente tem um monte de carta vermelha meio filler aqui. A gente tem essas mentora que dá pra usar no deck de samurai. A gente tem umas tricks. Ser pilotar e repelir o view. Tem esse deck bem papo reto aqui. Vou separar essas cartas de outras cores aqui. Então saiu o erro. Ó, aqui um samurais. Companheira exemplar, com certeza entra. Reino da verdade. Ninja. Purva ninja, golpe duplo, bagulho da voar. Nossa, que desgaste. Desgaste. Hayu. Aqui a gente tem as mentoras. MyDrop2 eu tenho esses bagulhos premium aqui. Atirador. Poninha 1. Eu vou usar REST. Labareda. Pedero view, com certeza. Aqui são 6, 9, 12, 17, 22 cartas. Mais member, 23 cartas. 23 cartas. Ó, isso aqui parece um deck legal. Não, Dan. Isso aqui eu tô montando pra jogar com a galera no Spell Table. Se você tiver um deck selado montado e quiser jogar, o convite está aberto. Bom, isso aqui é um deck, né? Bom, isso aqui é um deck, né? Não sei nem se eu preciso usar tricks aqui, sinceramente. Parece um deck bem legal. O que mais que dá pra fazer com essa pula? Eu tenho que usar branco, eu acho. Um Wolf e Farewell. Tipo, eu acho que qualquer deck que eu for montar passa por branco aqui. Nossa, imagina jogar de agro uma vezinha, só pra dar uma variada. O que mais? Eu tenho Shattered States, talvez eu usaria. Não. Eu vou te decide, né? Sintesizer, minha curva tá meio alta demais pra eu querer usar. Mas isso aqui parece legal, parece um deck interessante. Talvez tem muita carta cara aqui. Tipo, carta de quatro mana, mas eu tenho Samurai também pra ajudar a chegar lá. Onim. Isso aqui parece um deck. O que mais que eu poderia montar com essa pula? Aí tem o deck com um call. Deixa eu tirar uma foto. Aí vamos ver o que a gente consegue montar com o Spirit Sisters Call. Eu não tenho muito mana fixin pra essas cores. Então, Ben, é que é difícil, né? Organizar, limitar o trabalho da arena pra, tipo, mais de 300 pessoas, sabe? Eu entendo. Eu também gostaria que tivesse limitado no Kamigawa Championship, mas... Mas eu entendo a limitação tecnológica, né? E claro... Ai, mas o Willys podia botar a mala por Nade de 10, né? Não podia, gente. Podia, mas não botou, sabe? Mas, é... Ô, Irapa, demorou, né? Eu tô vendo se eu quero montar outro deck aqui ou se o primeiro que eu montei é o ideal. É que meu preto, apesar de ter algumas cartas boas, tá meio raso. Deixa eu ver se eu fizer com o verde. E verde eu tenho muita carta cara e pouca carta barata. Tipo, esses exploits aqui até daria pra... Eu não tenho base de mana. Você também tá pronto, Marcos? Ô, demorou. Algum de vocês dois tem um compromisso aí? Sei lá. Preferência de jogar primeiro. Então, a gente vai na ordem que o Irata falou antes que tava no deck pronto, mas sei se o cara. É, como eu não acho que, tipo... Tipo, meu preto é, na real, isso aqui, assim, mais ou menos, né? Será que não é muito barato eu splachar essas duas cartas no meu outro deck? Eu tenho... Eu tenho uma vualzinha. Cadê meus dois? Ah, é uma cavernas. Uma cavernas, um refúgio. Eu tenho uma vualzinha. Ah, vamos jogar com esse deck papo reto Ai, 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 ai Eu não tenho muito suporte Eu não tenho muita carta preta legal Meu preto é muito raso, infelizmente Tipo Só isso aqui realmente que empolga E meu verde também não é tão bom É meio que só o capa E a prensa, sabe É meio que só o capa Olha, tem até uma montanha foil Pra usar no deck Beleza, hein Então aqui eu preciso de 5 planícies E sete montanhas Três Não, isso eu não tenho mais montanha Como assim? Bom, galera Estamos de volta Estou aqui com o nosso querido Irata Um dos nomes mais promissores Do México brasileiro Como você está, meu querido? Boas-vindas Obrigado pelo convite E aí, galera Beleza? Eu que agradeço Por ter aceitado, mano Vamos lá Esse selado maroto De camigal E aí, como foi o seu pré? Foi bom Fiz 3-1 Abri perdendo Mas consegui Abri Cartinha legal aqui Muito bom Experiência Muito boa Maravilha, mano Maravilha Fim de... O pré que vem Eu vou ser obrigado A voltar a jogar Pra release, né Porque Vai ter o rolê lá Que vai ser O pré Vai ser antes do... Antes de sair na areninha, né Isso aí eu achei bem da hora Muito legal, inclusive Também vou Queria jogar Nossa, fácil Mas vamos lá Bom, você quer cortar aqui? Corta aí, mano Corta aí Confio em você Lembra no truco Que tinha um bagulho Que você não sei o que Com a gaveta Aí tinha a cabeça do palhaço E depois Sei lá, né Deixa eu dar mais uma aqui Que eu acho que tava tudo junto Nossa, não me lembro disso não Não, é então Só a minha memória vaga Que eu tenho de criança Bom Bom, então Cortando aqui também Jogar o dadinho aí Você tem um desenho A mão Ok Tem Tem Então o maior começa Eu tirei 15 Pô, eu tirei Você tirou 20 É, então você começa Beleza Vamos lá Eu vou deixar esse aqui Como hands-size, tá Ah, demorou Só eu mesmo Vamos lá E como é que é Tem um botão pra passar o turno Não é que eu faço Ele tipo É bate espaço Ah, bate espaço Ah, que coisa linda Da hora Demorou É, eu acho que o esquema vai ter que Vai ser clicar mesmo na tela Pra ele mudar Qual é o grande É, aqui eu consegui Eu tô dando espaço Ele tá mudando de boassa Assim Ah, beleza Então perfeito Você mudou alguma coisa Pra fazer isso? Não Não Eu vim aqui Mas eu tava aqui Eu acho que já é o automático Ah, beleza Acho que sim Acho que foi Beleza Beleza Eu mantigo Tô mantendo essas fetes Eu vou equipar também Pode Pode estralar Beleza Então Lende E vai É Entrar o turno Vou fazer refúgio Vou nomear vermelho E pode jogar Ok Dá o turno Lende Tô gerando duas aqui Quebra banco de justiceiro Ô louco, bicho Demorou Quer que eu Ler a carta? Bom, por mim não precisa, viu? Você deve saber É, então Sim, sim Mas pra galera que tá em casa Que que o quebra banco faz Ah, tá aqui, ó Dá pra botar na tela também Tá de boa Beleza Então Seguiu Partiu Vizira Draw do turno Eu vou fazer uma planície Muito bonita E vou jogar o Exemplar de Eiganjo Vou passar o turno Ok Desvira Draw do turno Tô fazendo uma planície Virando três aqui Sendo uma azul Charadeira Cidadã da Lua E passando o turno Certo Desvirar Draw do turno Quatro É, não tô atualizando Aqui o dadinho O frio do Bankbuster É três Ok Eu vou jogar uma planície Aí eu vou pro combate E vou atacar Ele ganha o trigger Porque ele tá atacando sozinho Bateu três Tá bom Eu vou tomar esses três de dano Vou ter sete Beleza Depois do combate Eu vou virar dois mana Vou fazer a companheira espirituosa Quando ela entra em jogo eu compro um card E tô passando Beleza Virei Draw do turno Fazendo a terceira planície E como quem não quer nada eu vou passar o turno Passou o turno Você tem Quatro na mão Tá Você tem ainda três de danos Beleza Então eu vou desvirar Pra grau do turno Malandrinho Então eu vou jogar uma planície Virar quatro mana Vou fazer a mentora das sete caudas Mentora das sete caudas Dois barra três Quando ela entra em jogo ou morre Coloca o marcador mais um mais um Na criatura algo ou veículo que eu controlo Eu vou botar Ah, que pegar a verdade Botar o marcador no exemplar de Eiganjo E vou atacar Ele vai trigar Tô batendo quatro Ok Quatro três, né? Quatro três, isso Deixa eu pensar Vou fazer o seguinte, então Eu vou pagar dois aqui Vou pagar dois? Não Eu vou Declare Eu vou pra Blockers, então, né? Tô bloqueando Vou bloquear com a choradeira Tá E aí, antes do dano Eu vou pagar uma branca E dar autoridade da regente nela Tá Pra dar mais dois, mais dois Até o final do turno Como ela não é uma criatura É só isso mesmo Então ela ficou Três, seis Ela ficou três, cinco Três, seis Três, seis Meu exemplar morreu E então pode ir Tá No fim do turno Como a choradeira tá com No final do turno Como a choradeira tá com três de poder Eu vou tripular Quebra banco com ela Como ela se tornou virada Eu vou usar a vidência 1 Então eu vou olhar do topo aqui Justo Vou manter no topo E aí eu vou pagar dois Virar o quebra banco Colocar o marcador De carga Ele entra e você tira O marcador de carga nele Ah, é verdade Perdão Ele é com três Eu tiro uma Tá certo Então ele vai estar com dois E eu vou dar um draw Show Beleza Desvirar Agora sim Vou pro meu turno Draw do turno Hum Bom Eu vou começar Pagando dois aqui Tirando mais o marcador Quebra banco Virando ele Pra dar um draw Eu vou fazer um relicário Da beira da estrada Como terreno do turno E vou passar o turno Com cinco na mão Vamos lá Desvirar Comprar Cinco cards Não Vou jogar um terreno E vou pro combate Tacar com a mentora Dois Dois Ok, eu tomo dois Dois, será quinze No blockers Ok, só dois Segunda main phase Boa, quinze Eu vou fazer samurai Da lâmina solar 4x4 Vigilância Beleza Me dá um Segundinho Marcos Faden Obrigado pelo sub Oito meses Valeu demais Tem quantas na mão Amigo? Tenho Tenho quatro Esqueci de atualizar Aqui Tenho quatro cards na mão Quatro Defensa Então Ok Então pode jogar Passa no turno Desvira Draw No turno Bom Eu vou começar Passa no dois Tirando aqui O Da lâmina E ele vai fazer um tesouro E uma ficha de piloto Infelizmente eu estou sem token Então vou ter que envorizar Porque eu esqueci de trazer Então deixa eu colocar uma carta virada aqui Esse aqui é o meu token de piloto Vou pôr um gavinho aqui Porque ele é um barrom E eu também vou fazer uma ficha de tesouro Ô Marcos mandou um self-prime pra gente também Obrigado Marcos Valeu demais pela força My Angel Beleza Então eu dei o draw Eu vou fazer planície Que tem no do turno Um, duas, três, quatro, cinco Vou pagar dois aqui Uma branca Fazer um samurai altruísta Nossa Tá Beleza E aí eu vou passar com cinco na mão Ok Eu vou desvirar Trau do turno Obrigado 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 Tá Tá Vamos lá Quatro mana Vou fazer Hayu Limiar da tempestade Esse é o que dá combate adicional Se você ataca com um samurai Isso Quatro mana Três, três Toda vez que um samurai É o guerreiro Que eu conto Eu ataca sozinho Eu desviro Se for o primeiro combate Eu ganho um combate extra Tá Isso eu vou ter que responder Vou estourar meu tesouro aqui Pra gerar uma mana Paga mais duas Eu vou canalizar o caranguejão Que traiçoeiro Pague três Beleza Ai, ai, ai Ok Então Quatro, dois, dois, um Um Vamos pro combate Vou atacar com meu 4x4 vigilância Ok, relutante Vou tomar quatro No blockers No blockers Beleza Você tá a onze Tô a onze Pode jogar Vou desvirar aqui meus terrenos Draw do turno Beleza Comprei a segunda ilha Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete É Chegou a hora dele Sete manas Duas azuis Din, din Tô louco, bicho Eu vou Atacar com a charadeira Vou bater com a charadeira aqui No ar Evidência um Quando a sonora virada Eu vou usar a vidência um Isso eu vou mandar pro fundo E passar o turno Beleza Eu tô a dezenove Vamos lá Desvirar Draw do turno 5, 2, 2, 1 Um, mais O Bankbuster Fale pra que peixe, amor? Fale pra que peixe, amor? Fale pra que peixe, amor? Eu vou botar essa prisão aqui no gym de táxias Ok, o encantamento cura a habilidade dele Sim Beleza Ele está preso Está preso E aí Dois mana Eu vou fazer o reino da verdade de Michiko Hum, essa carta é brava Então eu tenho quatro Quanto são arquifatos encantamentos? Quatro, né? O reino, o samurai, a companheira e a prisão Certo Então dá mais quatro, mais quatro aqui no samurai No samurai, peraí Não, dá mais quatro, mais quatro Na verdade Na No samurai mesmo Vou atacar Tá, ele dá Oito, oito, vigilância Oito, oito Tá, eu vou champar no meu pilotinho aqui Beleza E tô passando o turno Beleza Eu vou apagar três então Duas brancas e uma azul Mas vamos bater primeiro, vai Combate Não tá fácil que eu coloquei isso aqui Então eu só vou bater um no ar Tá Tornou virado Segundo Vou a dezoito Beleza Então Agora sim Vou apagar três Sendo uma mana azul Outra de paradeira Vai triggar o din Então eu vou fazer duas charadeiras Vou pôr um dadinho aqui de dois Vou pôr o dado em cima, tá? Pra falar que são duas Tá E eu vou passar o turno Desviar Pra Trigger aqui, né? Vou dar o trigger na... Deixa eu ver a sua mesa aqui Tá Dá o trigger na mentora Mais quatro na mentora Ela tá seis barra sete Dois, né? Aí Eu vou fazer esse confraternizar com as mariposas Na mentora Mais um e voar Então ela tá sete, oito e voar E aí combate Vou atacar com a mentora e com o samurai Ok A mentora e com o samurai A mentora é sete, oito voar Sete, oito voar Isso Puta, eu... Eu tinha uma resposta pro seu combate Ah, tá Não, beleza Combate e já... Tá, então Antes do combate Eu vou pagar quatro Vou pagar quatro Não, deixa Relaxa, relaxa Pode seguir, pode seguir Pode seguir, foi mal Então, bate Tá bom Deixa eu ver O samurai tá quatro Quatro Eu vou tripular O quebra-banco Com as minhas charadeiras E o samurai Outruísto Então eu tenho duas vidências aqui Sim Vidência um, fundo Então ele virou uma quatro Quatro E eu tô bloqueando o samurai nele Tá Aí Antes do dano Eu vou pagar duas Vou conjurar Intervenção da errante Dando alvo na mentora Tá O Jing Taxi vai copiar Então são duas intervenções aí Hunt Dando quatro Mais quatro Tá Então A hora que ela morre Eu vou botar um marcador No samurai Verdade Devia ter esperado O dano resolver Bom Já que a cagada tá feita Eu vou santificar aqui Pra dar indestrutível Tá Pro quebra-banco Então Pode jogar Boa tarde Se bem que você espera o dano Também ia tomar sete Você ia tomar oito Não, sete Então Desvira Vou atacar com as três Aí eu tenho três Aí eu tenho três triggers de evidência Então vou dar evidência Fundo Nossa, nunca mais compro terreno Evidência Toco E Toco Antes do dano Antes do dano Pera aí Eu tenho Eu tô pagando três aqui Tô dando Minjutsu Numa especialista em Lumiaço Volto pra mão Quando ela entra Eu devolvo a criatura Alvo pra mão do dono Tô dando alvo no samurai 4, 4, 5, 5 Samurai voltou pra mão E aí são quatro de dano Quatro de dano Tomei um a mais Beleza Segunda main Tô pagando três aqui Uma azul Tô fazendo a charadeira novamente Trigger do Ding Taxes Eu coloco duas São mais duas E eu passo Vamos lá Tiral do turno Aí eu vou flipar aqui Aqui eu vou dar alto na doguinha Se ela tá 2, 2 no ar Ok Tem pra uma mitico 4, 4 ainda, né? 4, 4 Isso Eu tô com duas na mão 5 mana Eu vou fazer o samurai E é só Beleza De virar aqui Um pouquinho Draw do turno Draw do turno Deixa eu contar as mãos Pagar duas Fazer um doguinha aqui também Quando ele entra o don't draw Terreno do turno Uma ilha Beleza Vamos fazer o seguinte Então Combate Eu vou bater Eu vou bater Então eu tenho duas charadeiras que são tokens E duas que não são tokens Isso Vou bater com um total de 3 charadeiras Vou deixar um token pra trás E aí E aí Ela se tornando virada Eu tenho evidência 1 em 3 vezes Então evidência 1 Vou ter que manter no topo aqui Sem blocks Sem blocks Aí Acabando tudo do dano Vou pagar 3 E eu estou fazendo um repeteto aqui E eu estou fazendo um repeteto aqui E eu estou fazendo um repeteto aqui Sobrou 3 Bom Eu vou conjurar ela de novo aqui E fazer mais um token Então eu tinha deixado uma de pé Vai entrar mais duas Então são 3 Não tem que ser a gente ader Não Vamos pra outra Chega Chega Já deu já Nossa Ai que absurdo velho Que roubo Esse giz de táxi Não De táxi não dá Nossa Deixa eu ver O que que eu tenho aqui Deixa eu ver se tem mais Repelido Ah eu vou Inserir uma cartinha aqui também Isso aqui acho que pode ser bom Eu não sei o que eu vou achar Não Vou tirar isso aqui Baixar um pouco a curva Beleza Acho que dá pra ir assim Voltar aqui Bom, você vai começar agora, né? Vou, vou sim. Beleza. Vou pegar a mão inicial aqui. Vamos ficar com essa mão. Na play, na draw, na draw eu vou manter essa mão. Primeiro turno, montanha vai. Beleza? Draw. Planície vai. Draw do turno. Planície, elmo de cabeça de ogro e pode ir. Hum, cabeçudinho. Draw do turno. Ilha, duas. Samurai apurista. Pode ir. Samurai apurista. Boa. Desvirar. Draw do turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou jogar um terreno e vou para o combate. Bate 2. 3, 2, 3. Tá bom, vou tomar esses dois. 2, 2. 3 mana. Eu vou fazer um javali armadura de bronze. Pode ir. 3, 2, trampo. 3, 2, trampo. Reconfigurar 5, dá mais 3, mais 2, trampo. Ok. Virar. Draw do turno. Fazer uma planície. Vou para combate. Eu estou batendo 2, ganhando vínculo com a vida, porque um Samurai está atacando sozinho. Não bloqueio. Então, ganho 2 de vida, vou a 20 novamente. 2 de 8. Vou pagar... Pagar 2 aqui. Estou fazendo o ASCII. Aham, tá. O pilotinho lá. E eu passo. Vamos lá. De 5 para a mão. Draw do turno. Tá. Você tem uma mão na gente ver. Vou pagar 3 Vou reconfigurar o elmo no javali Ok, ele é um 5, 4 trampo, né? Isso E vou combater Bate 5 Passou É no blocks Vou tomar 5 ou 15 Aí eu vou fazer o refúgio nomeando branco Estou passando Beleza Desvira Para o noturno Para 2 Opa Obrigado Obrigado Ali o meu pensamento Oi, acho que a gente tem uma falha técnica aqui Estamos de volta Fim doguinho Fim doguinho Fim doguinho, vou dar o grau dele aqui Vou passar um bate Estou batendo 2 Dois lifelinks Dois lifelinks Boa 16 17 17 Tá Estou passando com 6 na mão Tá Vamos virar Estou indo para combate Estou indo para combate Ok Ok Sem bloqueadores Sem bloqueadores Tomou 5 Boa 12 Aí eu vou Eu vou reciclar aqui o samurai Eu vou reciclar aqui o samurai Reciclar Digo Fazer o bagulho lá de puxar a planície É canalizar isso Vou pegar uma planície Vou ganhar 2 de vida Aí eu vou já jogar essa planície Vou embaralhar com a coisa na câmera Vamos lá Vou jogar a planície E vou fazer Vou fazer com 2 mana o exemplar de Eiganjo Estou passando Eles viram Draw do turno 3 1 Tá Deixa eu ver O exemplar é 2, 1 2, 1 Beleza Eu vou para combate Estou bagando com essas duas Samurai e doguinho Samurai e doguinho Samurai e doguinho Eu vou Eu vou tomar No bloco Ok Antes do dano Vou pagar 3 E dar o ninjuto Da especialista Subindo doguinho Subindo doguinho Tá Quando ela entra Eu vou retornar O seu javali com a mão Javali Tá Tomei 4 E aí você toma 4 Toma 14 E eu vou passar o turno com 7 na mão Tá Desvira Compra Tem um Askitsune Eu vou lá 4 mana 4 mana Fazer Hayu Limear da tempestade O bravão E aí eu vou para o combate Combate eu vou atacar com o exemplar de Eiganjo Vai trigar o exemplar do Hayu Então ele está ficando 3, 2 E eu vou desvirar ele e ganhar um combate extra Beleza Eu vou bloquear o exemplar no Askitsune Ok Eles trocam Veram Aí no combate extra eu vou atacar com o Elm Beleza Eu vou tomar 2 do Elm Então vou a 10 Saiu a 3, 3, né? 3, 3 Aí eu vou passar com 4 cartas na mão Beleza Desvirar Comprar Aí, comprei o terreno Hum Eu vou passar Com o 7 na mão Tá Vou desvirar Entrar o do turno Você tem um samurai E uma Descensarista Tem um lunilaço Isso, 2, 2, 2 Então começar Equipando aqui o Elmo no Hayu Beleza Ele é uma 5, 5 5, 5 iniciativa Aí eu estou indo para o combate Ok Atacar Trigou Tá, ok Eu vou responder o trigger dele Eu vou responder o trigger dele Certo Em resposta ao trigger 4 humanas E ela Ah, você está de brincadeira É a promo ainda Vê se dá para ver Não Maravilhosa Beleza Em resposta ao trigger Enquanto o Hayu está virado Eu vou descer 2 E exilar Ganhar 2 de vida Tá Bom, eu tenho combate extra Ah, ela está 1 loyalty Eu vou atacar com o Elma Nela Ok, eu estou bloqueando aqui Na especialista em iluminatos Iluminatos? Espera aí Tem duas abertas? Duas Isso Vou dar um double block aqui Vamos ver Double block? Tá Valeu Eu vou canalizar o Javali Então ela está ficando 5 5, 3 atropelar Caraca Bom, talvez a gente troca aqui A gente troca tudo E vou passar 4 cartas Draw Draw Lens do turno Vamos ver aqui Apagar 2 Fazer o quebra-banco 3 marcadores Os raros estão querendo ver o jogo E eu vou passar Com 5 na mão Vamos lá Trau o turno Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É a double strike? O golpe duplo é balão Beleza E vou passar Eu vou tirar o marcador do quebra banco Virar ele, paga 2 e dá um draw Vira Draw do turno A tiradora é essa Ilha, land do turno Vamos ver aqui Estou fazendo duas aqui Fazendo um samurai altruísta E vou passar Com 5 na mão Tirar Draw do turno Eu vou dar essa prisão no quebra banco Prisão no quebra banco Deixa eu pensar 2, 2, double strike Tá bom Eu vou responder Só ativando ele aqui Antes de cair a prisão Apagando duas aqui Comprar uma E aí está preso Combate Tá bom Tomando 4 Sem bloc Sem bloc Tomou 4 Beleza Pode jogar Passar com 4 cartas na mão Tá Eu vou fazer o seguinte Vou pagar uma azul aqui E eu vou canalizar a esfera mnemônica Para dar um draw Tá Aí eu vou desvirar Draw do turno Vou fazer o lance do turno Uma planície Vou para combate Estou batendo 2 aí Com o lifelink Eu vou ainda no ataque Fazer a intervenção do errante Tá Intervenção do errante Ok Morreu Tem quantos na mão? 3 3 Tá bom Eu vou fazer duas manas Apagar duas brancas Duas manas Dogging Dá um draw Belo draw E vou passar o turno Estou com 6 na mão Vamos tirar Draw do turno 6 na mão 5 aberto 5 na mão Vamos lá Vamos lá � Eu não lembro nem o nome. Acho que eu lembrei o nome. Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Beleza. O que você tem no seu cemitério aí? Cemitério? Vamos lá. Aski Tsuni, Imperatriz, dois Samurais Altruístas, uma Esfera e uma Especialista. Tá, beleza. Beleza. Então, vou pro combate, vou atacar. Beleza. Eu vou pagar dois. E Intervenção da Erranti. Intervenção, beleza. Depois do combate, vou fazer Terreno. Três Mana, eu vou fazer Javali. Três Mana, vou fazer Companheiro Holofote. É um barroco em voador? Quando entra, faz um Espírito. Deixa eu ver se eu acho. Tá, esse cara, eu vou canalizar o caranguejo aqui. Ah, beleza. Então, sem token. E pode jogar. Tá, então, apaguei as três últimas aqui. Eu já vou desvirar. Vamos lá. Dá o draw. Beleza. Então, azul. Tá dando sete aqui. Ah. Não tem nem como esconder, né? Podia ser o caranguejo que eu canalizei. Sete Mana, din, din. É, não. O jogo passado, na hora que você virou sete, vai jogar um caranguejo, então, de boa, tá ligado? Mas não. Draw do turno. Ah, tá. Então, eu vou pagar quatro, vou fazer a mentora, botar o marcador da mentora nela mesma. Ok. E tô passando. Já. Já. Tô aqui de novo. Então, draw do turno aqui. Eu vou fazer uma planice. E eu vou passar o turno. Só. Tirar. Draw do turno. Não, eu vou pagar, você só tem o Jim e a doguinha já. E o doguinha. Eu vou pagar cinco, vou reconfigurar aqui. Ok. Então, ela tá seis mais seis, atropelar. Plane com o combate. Em resposta ao combate, eu tô dando uma completação de Tamio nela. Tá. Na mentora ou no javali? Puta, uma boa pergunta. Eu devia ter, agora que você falou, eu devia ter dado no javali, mas na mentora agora. É, porque se você der na vaga, ela solta, não solta? Solta? Eu acho que não. Aí, se ela for equipamento, desanexo. Ah, se for equipamento, tu solte. Tá certo, tá certo. Vai no javali, então, eu podia ter feito isso durante o combate. então. Tá, javali, então, tá virada. então, vou passar, pode ir. Nossa, trick braba, é, o ataco, você, ah, beleza. Completação, javali, solta o javali, bloco, né? É. Vai lá, eu tô com o turno. Gala no turno. Beleza. Combate, Jinjin vai visitar, aí, 5. 5, tô a 9, aí eu vou pagar 5 e fazer o meu samurai da lamina solar. Muito bom. Fazer uma land do turno aqui, uma ilha e passar com uma na mão. Tá. Desirar, tirar o turno. É, eu já vai lendo um dia. Posso nem fazer minhas cartas. Ai, 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 eu vou rir, velho, eu não mato o Jinjin aqui. Deixa eu pensar, eu tô a 9 de vida. Não, não tem volta, já era, meu querido, acendendo minha mão aqui pra você. Bom, GG. Valeu, mano, GG. Valeu, bom jogo. Sinzera, né? Não, a pool vem insano, é tipo, o deck é uma salada, tá ligado? Tem samurai, tem ninja, tem veículo, mistura tudo, mas as bombas não tem. Nossa, que isso? Mas Jinjin é grande? Eu tenho um quebra-banco pra segurar aqui. Brabíssimo o deck, então valeu, mano, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Valeu, eu que agradeço. Se quiser dar um recado aí pra galera que estiver assistindo. Desculpa, cortou, cortou. se você quiser falar alguma coisa aí pra galera que estiver assistindo aí no YouTube, na Twitch, fica à vontade. Ah, não, só agradecer mesmo o convite, brigadão, você é sensacional de jogar contigo, você é um ótimo jogador delimitado, bem sorte aí com a pool, e foram ótimos jogos, valeu, até a próxima aí. Valeu demais. Próximo pré a gente joga de novo, se você for fazer. Ah, partiu, demorou. Te aviso então, fechou. Valeuzão. Valeu, eu tô indo aqui. Tchau, tchau. Até mais. Bração. Bração, mano, bom, FTS. Pra você também. Bom, partiu galera, estamos aqui com o Marcos, o Marcos faz parte do nosso grupo de apoiadores, boazinhas Marcos, muito obrigado por aceitar o convite. Valeu Luiz, obrigado a você, é uma honra. Nós aqui, vamos lá. Você tem um D20 aí, vamos jogar, maior começa. Bora. Eu tirei 20. Nove, vai lá. Demorou. Eu vou ficar com sua mão aqui. Também. Vamos lá. Então partiu. Pra montanha, pode ir. Compra. Deixa o ladinho aqui, sem dúvida. Mara preta. Pode ir. Eu tenho que apertar alguma coisa aqui no espécie do table? Não, tá de boa que eu tô controlando aqui no... Tô controlando aqui, tá suave. Só jogar. Tá show, porque é a minha primeira vez qualquer coisa aí. Aham. É, vamos lá. Já o turno. Vou fazer montanha e vou fazer o Elmo de cabeça de ovo, ele pode jogar. Compra. Pois manda, não é aquele de caladeste do boeiro, né? Bonito demais, velho. É. Ó, eu acho que eu consigo ver sua mão, tipo, você tá muito perto, é. Ó, floresta, pântano, tô descendo, caminho da transitoriedade. Tô. Demorou. E passo. Então vamos lá. Desvirar, comprar. Vamos lá, fazer planície. Vou... Vou fazer... Dois mana, reino da verdade de Michiko. Vou dar mais dois, mais dois aqui pro Elmo. Tô atacando quatro. Também. Dezesseis. Pode jogar. Aí a vida você vai marcando aí no coisa, saca? Pode crer. Tô com quatro na mão. Eu não consegui, foi diminuir aqui meus pontos de vida. Ah, tá aí na janela, do lado do número, mais ou menos. Posso ir? Pode ir, pode ir. Compa. Descendo o pântano. E tô... Tô fazendo um desaparecer na antiguidade e exilando esse artefato aí que você tem, o ELL. Demorou. Exilado. E tô batendo dois. Tô a dezoito. Posso ir? Vamos virar. Entrar o turno. Aqui vai pra dois, não tem alvo. Então, vou fazer montanha. E vou fazer esse exemplar de enganjo aqui. 2 barra 1, tanto samurão que ainda tá aqui sozinho, ganha mais e mais um. E passo o turno. Show. Desviro, compro. Tô descendo uma floresta. e... Tô descendo aqui. As muitas jornadas de azuzo. Bravo. E descendo um pântano adicional. Perfeito. Aí, o Kami, como é um encantamento, colocou um marcador mais um, mais um. E agora, tô descendo o... Shine Verde. Tá. Que é encantamento também. Meu Kami apanhou mais... 2 mais 2. E... Tô... Fazer ataque. Tô atacando com o Kami. Bateu 4. Eu vou tomar. Tô indo a... 14. Certo. Fim do turno. Tô pagando um pra... Colocar mais um marcador no... Sacrário. Demorou. Então, vamos lá. Meu turno. Vou virar. Aqui, isso aqui vai flipar. Retrato de Michiko. Trau do turno. Ah, eu tenho que comprar antes, né? Mas enfim. Você tem aí um 2-2, né? Isso. Sacrário, tá. Vem no mana de pé, tá. Combate. Vou atacar com o meu exemplar. Tá ganhando trigger. Tá 3 barra 2. Também. Então, você tomou o super 13. É só 3 mesmo. E aí... Eu vou fazer... Repelir o Viu. Dando algo no Camir. Exilar ele. Exilar o criatório com... Com poder 4 a mais? Com poder 4 a mais. Show. E tô passando. Pode jogar. Tô comprando. Edito. Azulz aqui, eu ganhei 3 de vida. Isso. Isso. O seu tá 2-2, né? 2-2, sim. É, sem ataques. Fim do turno, eu vou pôr o marcador no Itacrário. Tá. 3-6. Vamos lá. Respirar. Comprar. 4 mana. Eu vou fazer confraternizar com as mariposas. Vou dar alvo no retrato de Michico. Então, ganha mais um, mais um e voar. Tá 4-4 no total. Combate. Eu tenho 4. Tomei. Pode jogar. Flipou. É, comprei. Flipou as muitas jornadas de Azulz. 3-3. Desse o outro floresta. Esse bicho, se eu ganho mais um, mais um só quando ataca, né? O Eganjo. Quando o samurai, o guerreiro ataca sozinho. Sim. Vou atacar com o portador da memória. E com o... Itacrário. Tá 6 no total, né? Isso. Não vou bloquear. Certo. Eu tô pagando 6. Uhum. E colocando... É só... Foi só 6, Gidano. Eu tô pondo um marcador aqui na... Tá. No mano... Na Azulza... Tava 3-3. E fim do turno, tô pondo mais um marcador aqui no Sacrário. Demorou. Pode ir. Tirar. Draw do turno. Vou dar mais um. Mais um e voar. Deixa eu ver. Tá doido. Tá doido. Vou voar aqui no Exemplar de Eganjo. Show. Falta 3-2 voar. Aí combate. Vou atacar. 4. Tô bem. 8. Depois do combate eu vou fazer esse Javali. 3-2 atropelar. Pode jogar. Tá doido. 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 Esse aqui é, tá quanto o seu Chico aí? Tá 4-4. Tem 4, 3 encantamentos e um artefato. 4-4. Tá doido. Você tá assustado? Não tem isso. É? Vou atacar com todos. Todos, tá. Ó, aqui no Javali eu vou bloquear a portadora da memória e o Sacrália eu vou bloquear aqui no retrato de Miship. Sacrália? Isso. E a sua tá 4-4, né? Isso. Estou pagando 6 e crescendo 1, Sacrália. Tá. Então, ele tem atropelar, né? Ah, ele ganha pela portadora, de qualquer forma. Então, eu vou tomar 5, 1 do Sacrália e 4 da Azusa. Estou indo a 3. E a Javali morre, a portadora morre e o retrato morre. E fim do turno eu tô crescendo mais 1, Sacrália. Tá. Então, ele já tá 6-6. 6-6. É. Virar. Virar o turno. Isso aqui vai ocupar. Mariposa Imperial. Tadinho? Que lindo, né, Tomás? São 2, né? Ah, 6-6 atropelar. 4-4. 4-4. Ó, apagar 3, fazer um reparador de circuitos. Quando eu entro, eu ganho 2 de nida. Certo. E pode jogar. 5-6. 5-6. 5-6. É o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou descendo o guinchador. Eu tô trazendo a portadora pra minha mão. Tá. E vou descer ela. Tá. Tá. E, fim do turno, eu vou pôr o marcador no Sacrália. Ok. Pode jogar. Vamos lá. Virar. Trau o turno. Em 2, mano, eu vou fazer esse elmo. Não, era 2. São 2, é. Eu abri 2 da mesma cara. E pode jogar. E pode jogar. Você tá com 5. É o seguinte, eu vou fazer uma transferência de alma. Tirando o seu artefato. Exilando ele. Exila. Tá, eu tô com carne. Não, não. Mas aí, exilar, compra também? É, quando ele deixa o campo de batalha. Então, tipo, exilar, ninjutsu. Se quiser mudar, beleza. Mas é, quando ele sai de jogo, né? Ele é muito bom, velho. Muito bom esse bicho. Mas você que sabe. Não, é porque eu desconhecia essa regra. Eu achava que era quando ele sai de jogo. Não, pode voltar. Não, pode voltar. Então, pode ser o 2-4 voador. 3-4 voador. E... Vou atacar com o guinchador, o sacralho e a azulza aqui, convertida. Aqui tá 4-4. Sacralho tá quanto? 7-7? É... Agora eu tô na dúvida, hein? O dado aqui mudou. É, eu criei esse... Eu acho que é 6-6, viu, Luiz? 6-6. 6-6. Tá, assim tá 6-6. Eu vou bloquear com todo mundo no Sacrário. Certo. Eu vou... Selecionar o Elmo... E o Eiganjo. Primeiro o Eiganjo. Primeiro o Eiganjo, depois o Elmo. Tá. Eu vou pagar 2, vou dar uma intervenção derrante na Azusa. 4 de dano. Certo. E aí, então, eu vou... Ah, aqui os 3 morrem, né? É verdade. E eu vou tomar 2. E aí eu vou comprar um card do reparador. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Você passou, mano? Desculpa. Ó, passei, passei. Ah, demorou. Foi mal. Tá, vou te tirar. Entrar o turno. Você tem aí um guinchador. O que é a carta do lado, né? Contadora da memória. Ah, tá. Que eu vou me flex aqui. Então eu perdi, perdi. Eu acho que isso é que ficou meio fraco, viu? Depois montar outro. Pra jogar outras partidas. Tentar montar a versão ganância, né? A versão tá bem reta, acho que ficou meio anêmica. Tinha bomba de outras cores? Pior que não. Tá tudo meio fraco. Minhas cartas boas são brancas mesmo. E os samurais, sabe? Tudo meio fraco. Eu tenho tipo umas incomum boas. Verde e preta. Mas verde tá ruimzão. E preto também tá ruimzão, né? Fora... Tipo... Tem duas sagas pretas. Em comum tem a tartaruga e verde, tem a tartaruga ninja e o cervo lá. Mas só também. Não tem mais nada. Tá meio ouro. Vou tentar montar uma ganância depois. Bom, vamos lá. Eu começo, então, cortando aqui. Três... Já cortei também. Sete. Eu vou ficar com essa mão. Eu vou ficar também. Tô no draw. Tá. Então, ia, pode jogar. Compra. Então, então, pode ir. Draw de torno. Nisse. Vou fazer o El. Pode jogar. Show. Compra. Outro pântano. Terraria. Beleza. Posso jogar? Pode. Peguei uma floresta aqui. Não. Três manas. Vou fazer esse espalhinho para ter dois. Como é? Vou jogar. Deixa eu jogar ali a três barra dois, né? Isso. Três e dois. Três e dois. Vou jogar. Estou exilando, Sr. Vale Exato Pode jogar Desenhar Grau Fazer uma planície E reparador de circuitos Estou ganhando 2 de vida E batendo 2 Amém Pode jogar Compra Floresta Estou fazendo um Comungar com os espíritos Beleza 4 Estou revelando uma floresta Estou descendo Bens espadas Ele está Toque mortífero por causa do terrário Pode jogar Você não anotou os dois, Marcos, do último Opa, está lembrando no chat 3, 2, toque mortífero E virar Comprar Opa, está lembrando no chat Opa, está lembrando no chat Opa, está lembrando no chat Vou pagar 3 Vou pagar 3 aqui Para reconfigurar o elmo No reparador E vou bater 4 4 4 Amém Desculpado Pode jogar Floresta Estou pagando 1 E descendo o Cunai Cunai E Estou pagando mais 1 E equipando ele aqui Tá E 1, 2, 4, 3 1 Desculpa Desculpa Estou ativando aqui A criatura Leu com o Nair Para você ver O Nair já causa 3 danos Está vendo? Então não perde Pode crer É Não, de boa Então deixa Deixa com o Nair quietinho aqui E passei Tá Desvirar Grau do turno Toda forma ele está 1 4, 3 Death Touch Isso Isso 4, 3 Estou aqui Morte Então estou indo para o combate Vou atacar 4, 5 Eu vou ser obrigado a trocar Tá Você bloqueou Antes do dano Eu vou fazer a intervenção Dehante Vou dar 4 No seu No seu bicho Show E aí Pós combate Eu vou fazer a doguinha Comprar um card E vou fazer um terreno Pode jogar Tá no pão O grande Tá no pão Pode Pode ir lá Desvirar Comprar Bom 4 mana Vou exilar o seu tanuki Com repelir o rio E combate Vou bater 5 Beleza Pode jogar Uma portadora De memória Jogai Defende o tempo Tô louco Tá Você cria um 1, né? É um 1 E com uma mana aqui Eu vou anexar O 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 Tem uma 3 2 Tem quantas na mão? Só uma Então Então Combate Vou atacar Começa 4 5 5 4 5 Tô com 7 Tomei Então bloqueei Tomou Foi a 3 Peraí Senão bloqueou Você tá tapado Não Peraí Então Então Dá mais 3 Mais 1 Pra ela Beleza E você Está Toma Vem Bora É Se eu bloqueei Eu tô batido Pro doguinho Se pá Contando que eu tinha Esse mais 3 Mais 1 Também Não Não Tava boa Pra jogar Não Fui com 2 Pampos Começa Beleza? Beleza Beleza Vamos ligar Eu já tô ligando Também Correto Seria esperar Sua decisão Mas Sei que eu Vou jogar Vou jogar Também Segurou Pode Vai Trau de turno Planície Pode Trau Floresta Pode Trau de turno Montanha Pode Já Tô Descendo Tem ninguém que ganha vida Tá Ganhando um Ele é preto e branco Beleza Pode Trau de turno Semana 3 Fazer se já Vale Pode jogar Tô Descendo Sacralho Sacralho Aqui no turno Tô pagando Não tô no Caralho Tá Posso? Pode jogar Trau de turno Fazer montanha Atirador Atirador Do tiro Duplo Quando entrar Dá 2 Sacralho E tô batendo 3 Tô Tomei Pode jogar Tão Tão Tanto Tô fazendo O Acralho Preto, tá Você é bravo Pode jogar Virar Tirar o turno Terreno Para 4 Fazer o Compraternizar com as mariposas Dar ovo no javali Então mais um voar E vou bater 4-3 voar atropelar E 2-3 alcance Tomar tudo Tomou 6 Jogar Você estava 17, né? Você estava 11 Não, você estava 18, né? Porque você tinha ganhado um terreno Isso, é que eu já tinha começado a diminuir Os pôr de vida aqui na hora Ah, tá Pode jogar Brau Jogar 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 Brau Bichinho E Pode ir Inspirar Dar o turno Vou dar mais um mais um Para o javali de novo Certo E aí combate Vou atacar com os dois Eu vou Vou tomar de novo 6, tá 6 3 Vou fazer um companheiro holofote Aqui ele faz a fichinha quando entra Tô passando Tô passando Tô passando Macho Tinha Aí O Rougan aqui Trigou Aham Comprei primeiro O Rougan aqui trigou Aqui ficou 3-3 E Aqui ficou 2-2 Eu comprei Estou Descendo Uma As muitas jornadas De Azusa Tá E Estou exilando O seu javali Com o fade Tá Aqui Achei Fade Javali Exilado E Fim do turno Eu tô Virando O monge 2-2 Aqui Pra usar a habilidade do Sacrário E Destruir o seu O invador Então você tem um Sacrário 3-3 Você tem um Juvana 2 E uma Azusa na 1 Correto Isso E o 2-2 virado E o 2-2 virado Tá Estruir o seu Estruir o seu O torno Flipar Aqui E Duas cartas Estruir o seu Terreno do torno E Vou passar Não Eu vou mandar Virando Você ganhou 3 Azusas 3 Isso Tudo pra nós Tô fazendo Um Outro Ai Tá Virando aqui Vou fazer as 3 Fichinhas Vou dar Evidência 3 E Passei Vou pegar as 3 Fichinhas Jogar terreno do torno Vou bater 2 Boa 2-4 2-4 Isso Certo Sem bloqueio Então tomou 2 Pode jogar É Azusa Desvirou E pouca dizer Aí quando ela entra em jogo Eu tô Pagando Pagando 1 Pra deixar ela 4-4 Tá Só 1 Quer dizer Lá vem Ai 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 Vamos lá Dá O 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 Vírus Vou descartar Uma Montanha Com duas Na mão E Tô Pagando 1 Pra ele também Ter um Marcador Tá Então já tenho 1, 2, 3, 4 Criaturas Com marcador E Tô Um preto E virando aqui O monge E descendo Uma A vida De Toshiro Nossa Foio Bonito 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 E Tô Dando 7 de vida Eu acho Que eu vou Querer ganhar 2 de vida Ganhou 2 Demorou E a 9 E Tem duas cartas Não Isso Pode ir Desvirar Grau do Torno Terreno Terreno Paga 4 Vou fazer a pintura Das sete caudas Vou botar o marcador Na mariposa E aí vou Combate Vou bater 3 Não Não Vou bloquear Então Você vai 6 Isso E eu faço O turno Nisso Do turno Flipou Toshiro Eu vou Querer Ganhar Mais 2 de vida Grau Estou pagando 2 Estou descendo O Camila Transitoriedade Eu vou Pagar 3 Deixar Ele 5 5 Tá E atropela Né Essa Desgraminha Aí Atropela E com isso O Dragão Aqui Virou 7 7 Ah Ele tem Outra coisa Que ele faz Né Verdade Se eu tiver 5 criaturas Modificadas Na mesa Ele vira 7 7 Tá 5 Mais 5 E atropelar E vou Bater Com ele Tomei 7 Estou a 13 Passa aí Pode ir Ah desculpa Mentira Mentira Final do turno Eu estou virando Aqui E causando 1 Na sua ficha 1 barra Demorou Ficha morreu Posso ir? Pode ir Inspira Browder Turno Tá Você não tem nada Qual o câncer É só o dragão Que boa É que boa Só o dragão Bater 3 Menos Tem bloco Eu vou 3 E aí eu vou fazer 5 mana Vou jogar o samurai Da lâmina solar 4 4 de lança E vou passar Com o mana Bom Certo De lá Aí o torcido Flipou Nossa Muito da hora Mas Floresta Estou descendo Um Eu tenho 3 blocos 3 Isso Só fazer uma continha É eu acho que eu vou morrer Eu tô pagando 6 E descendo um Grande Tanuki Grande Tanuki E aí eu pago um Aqui com o monge Pra botar um marcador nele também E com isso o Kami que ganha mais um mais um Que é um encantamento Estou atacando com tudo E os 3 de lança Tá Então eu tenho 77 voar Eu já tô a 6 77 voar 44 33 22 22 22 22 66 É morri né Morri com certeza É de todo jeito Passa as ficha do outro Valeu meu querido Estendendo a mão Bom jogo Bom jogo Valeu Valeu Brabíssimo Brabíssimo E aí o Jogã é bomba Nossa Você tá ligado Que é a carta maior Em rede de edição Lá no Série Lens Lá assim É tipo A melhor carta de edição Nossa Muito forte Mas pô Obrigado mais uma vez Meu Kilo Pra aceitar o convite Se quiser Falar alguma coisa Pra galera Fica à vontade Não agradeço aí demais O convite Só falar pra galera Que se eles ainda não tiveram A oportunidade de te apoiar Seu trabalho é muito bacana Se eles tiverem a oportunidade Eles vão aprender bastante aí A gente tem que só melhorar Cada dia mais Assistindo aí Seus vídeos E curtindo as lives E parabéns aí Pelo seu trabalho Bom valeu meu querido Muito obrigado Valeu demais É Isso aí Bom fim de semana pra você Cadão Se quiser participar das próximas O convite tá sempre aberto Valeu Luiz Combinado Um abraço Um abraço Bom então gente Antes de Vou botar aqui na tela É Antes de Opa Ah E o coisa pega Mas enfim É Então vamos lá Antes de parar a gravação Acho que a gente fica aqui por hoje É Pretendo gravar mais partida ainda Pelo menos Pro router É Se tiver mais alguém Que quer jogar aí Dá um alô Me manda um alô Nas redes sociais Que a gente marca No próximo dia Eu vou ver se eu monto Outro deck Pra essa pool Então é isso galera Valeu Um Obrigado.